Música Rebeliões, superlotação, brigas entre facções. Em meio a crise no sistema carcerário brasileiro, missionários arriscam a vida para levar esperança e ressocialização para dentro das penitenciárias. Nós estamos lutando e vamos lutar ainda mais para que cada um daqueles que estão lá dentro do presídio sejam mudados, sejam transformados. E eles pensam em voltar atrás, mas não tem mais como voltar, meu Deus. Quando eles pensam no filho, na família que não pôde vir aqui visitá-los. Os números impressionam. Quase 90% dos presídios no Brasil já tem o projeto. 500 mil pessoas são atendidas pelos 23 mil voluntários. Em Goiás, o bispo Eduardo Guilherme, responsável mundial pelo projeto, esteve em presídios do Estado. Em Aparecida de Goiânia, ele entregou a quadra de futebol restaurada com a ajuda dos voluntários. E ainda jogou bola com os presos. Essas ações ajudam na integração social entre os encarcerados. Depois que a Igreja Universal veio para dentro do sistema, ela vem trazendo muitos benefícios, tipo curso, esporte. A gente está tendo acesso a livros, entendeu? Estou com um projeto muito bonito aqui com a gente, em termos de cursos profissionalizantes que estão trazendo para nós. Isso é muito importante para a gente, porque a gente está aqui, é que, você sabe, mente parada, está entendendo? Se a gente tem algo para fazer, nós temos um quadro que a gente quer que traz para cá uma escola. Tudo isso vem da Igreja, que está trazendo isso de pouco a pouco, está trazendo aqui para nós. Na ala feminina do CPP e no presídio feminino Consuelo Nasser, as mulheres recebem kits de limpeza, higiene pessoal e participam de cursos educativos. A gente vem até aqui trazer para elas um pouco de humanidade. A gente está aqui hoje para poder fazer esse trabalho com elas, para elas se sentirem amadas, queridas, porque a gente está fazendo nesse mês das mulheres ainda, né? A gente não esqueceu que esse mês é o mês das mulheres. E mostrar para elas que elas são mulheres, que elas podem mudar, que elas podem ter uma nova oportunidade, que basta elas querem. Esse aqui é um dos espaços sócios educativos. Essas mulheres recebem esperança para levarem uma vida melhor. As visitas também aconteceram em Rio Verde, em Trindade. Para o diretor do presídio, é uma invasão do bem. Nós temos aqui pessoas que estavam perdidas realmente no mundo do crime e tudo. E o trabalho dos pastores resgatou, sim, essas pessoas, que hoje nós usamos até como exemplo aqui para os demais. O governador Marconi Perillo recebeu o bispo Eduardo Guilherme no Palácio das Esmeraldas. Esse projeto da UNP pode ter um sinônimo, que é o sinônimo da esperança. Esperança de transformar, de ressocializar, de devolver a vida normal em sociedade àqueles que algum dia cometeram delitos, cometeram crimes. A igreja tem desenvolvido esse trabalho com seriedade, tem abraçado, tem realmente colocado a sua força, o seu empenho, através de mais de 23 mil colaboradores em todo o Brasil. Um exemplo de quem conseguiu se ressocializar dentro da prisão com a ajuda do projeto da Universal é Luiz Guilherme, o Cupim. Ele chocou o Brasil em 2012, quando matou o pai e a namorada. Preso desde então, ele diz que o trabalho social mudou a sua vida. Completamente mudada, estou indo para a igreja, estou trabalhando. Desde o começo da pena, eu não fiquei um ano dentro da cadeia sem trabalhar. Graças a Deus, várias oportunidades de emprego. Para quem quer abraçar e mudar, é questão de escolha, né? Legenda Adriana Zanotto